O Código de Ética e Integridade dos Correios Princípios Constitucionais e Identidade Corporativa O Código de Ética e Integridade dos Correios tem como objetivo fundamental estabelecer diretrizes claras para garantir que todas as ações da empresa estejam alinhadas aos princípios éticos e legais que regem a administração pública. Baseado em preceitos constitucionais e leis específicas, esse Código visa orientar os comportamentos de todos os envolvidos com a organização, tanto no âmbito interno quanto em suas relações com clientes, fornecedores, acionistas e a sociedade. Ele é uma peça central para assegurar que os Correios, uma empresa de grande importância no Brasil, mantenham sua integridade e eficiência no fornecimento de soluções logísticas e de comunicação. A relação dos Correios com as leis e os princípios constitucionais é profunda. Como uma empresa que faz parte da administração pública, ela deve seguir rigidamente as normas que constam na Constituição Federal de 1988, além de legislações específicas como a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, a Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846, de 2012, e outras que são essenciais para o bom funcionamento da administração pública e para a integridade da empresa. O Código de Ética, ao fazer essa conexão com as leis, estabelece um padrão de comportamento que vai além da mera conformidade legal, promovendo uma cultura organizacional pautada na ética, transparência e responsabilidade. Um dos principais objetivos do Código de Ética dos Correios é fomentar um comportamento ético nos relacionamentos da empresa com suas partes interessadas. Isso inclui acionistas, clientes, colaboradores e fornecedores, bem como a sociedade em geral. O que está em jogo aqui é a confiança que essas partes depositam nos Correios. Para manter essa confiança, é essencial que a empresa haja de forma responsável, garantindo que suas ações estejam em conformidade com seus princípios éticos. Por exemplo, quando os Correios lidam com o fornecedor, o processo de contratação deve ser transparente e livre de qualquer tipo de favorecimento. Além disso, o Código está intimamente ligado à identidade corporativa dos Correios. Os valores, missão e visão da empresa estão claramente definidos no documento, o que reflete o compromisso da organização em alinhar seus objetivos empresariais com um comportamento ético. O negócio dos Correios é definido como soluções que aproximam, o que sintetiza a sua função de conectar pessoas e instituições por meio de serviços logísticos e de comunicação. No entanto, essa aproximação não pode ocorrer de forma desestruturada. Ela deve ser sustentada por um comportamento ético e transparente, tanto internamente quanto externamente. A missão dos Correios também é um componente central do Código de Ética. A empresa se compromete a conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções acessíveis, confiáveis e competitivas. Isso implica uma série de responsabilidades éticas e práticas, como a manutenção da qualidade dos serviços e o compromisso com a inovação para atender as demandas de um mercado em constante transformação. A acessibilidade e a confiança são valores que demandam uma conduta ética, pois qualquer falha nesse campo pode comprometer a credibilidade da empresa. A visão da empresa também reforça esse compromisso. Os Correios buscam ser uma plataforma física e digital integrada, de excelência, para fornecer soluções de comunicação e logística. Esse objetivo só pode ser alcançado por meio de uma governança responsável e de uma postura ética em todas as esferas de atuação. A excelência na prestação de serviços exige que todos os processos internos sejam pautados pela integridade, transparência e colaboração entre as áreas, pessoas e processos, conforme estabelecido no Código de Ética. Os valores dos Correios, conforme detalhados no Código, são fundamentais para orientar o comportamento dos colaboradores. Entre esses valores, a adaptabilidade se destaca como um princípio crucial. Em um ambiente de negócios que está em constante mudança, a capacidade de se adaptar rapidamente às novas demandas é essencial. No entanto, essa adaptabilidade deve ser sempre acompanhada de responsabilidade ética, garantindo que os riscos envolvidos sejam tratados com integridade e respeito pelas partes interessadas. Outro valor essencial é a aprendizagem contínua, que promove o desenvolvimento constante das competências da equipe dos Correios. Isso implica um ambiente de trabalho que incentiva a experimentação e a inovação, mas que também exige uma conduta ética. A inovação sem responsabilidade pode levar a desvios, e o Código de Ética atua como um balizador para garantir que os avanços da empresa estejam sempre alinhados aos seus princípios éticos. A integração entre áreas, pessoas e processos é outro valor central. Isso reflete o entendimento de que o trabalho nos Correios deve ser colaborativo. Com todos os departamentos e indivíduos atuando de maneira alinhada aos mesmos princípios éticos. A responsabilidade é compartilhada, o que significa que cada colaborador, independentemente de sua função, tem um papel importante na manutenção da integridade da empresa. A integridade, um dos valores mais destacados no Código de Ética, é um pilar fundamental para todas as relações da empresa. Pautar-se pela ética, transparência e honestidade em todas as interações é uma exigência para manter a confiança dos clientes, fornecedores, colaboradores e da sociedade. A integridade é o que garante que as ações da empresa estejam sempre alinhadas com seus princípios e objetivos de longo prazo. O orgulho em servir à sociedade também é um valor importante nos Correios. Como uma empresa que presta serviços públicos essenciais, os Correios têm uma responsabilidade social que vai além do simples cumprimento de metas comerciais. O serviço prestado pela empresa deve ser de qualidade. E isso só é possível quando há um compromisso genuíno com a ética e a integridade, que garantem que os Correios sirvam à sociedade de maneira justa e responsável. Outro aspecto relevante do Código é a orientação ao futuro. Os Correios, como uma empresa pública, devem estar atentos aos fatores que afetam o seu ecossistema no curto, médio e longo prazos. Isso exige uma visão estratégica que leve em consideração os impactos de suas decisões, sempre pautadas na ética e na sustentabilidade. A orientação ao futuro também está diretamente ligada ao uso consciente de recursos, um princípio ético que visa garantir a continuidade e a sustentabilidade do negócio. O respeito às pessoas é outro valor que se destaca no Código de Ética. Valorizar as competências individuais e prezar por um ambiente de trabalho justo, seguro e saudável é essencial para o sucesso da empresa. A ética no tratamento dos colaboradores é um reflexo direto da postura da empresa em relação à sociedade. Um ambiente de trabalho que promove o respeito e a justiça reflete a responsabilidade ética da empresa em todos os seus níveis. Por fim, a responsabilidade e o compromisso com o resultado na prestação de serviços é um valor que reforça o foco dos Correios em garantir a excelência no atendimento às demandas de seus clientes. No entanto, essa responsabilidade deve ser equilibrada com o uso consciente de recursos, garantindo que a empresa opere de maneira sustentável e ética em todos os aspectos. A sustentabilidade é uma preocupação crescente, e os Correios, ao adotar esse valor, demonstram seu compromisso em atuar de maneira responsável perante a sociedade e o meio ambiente. Em resumo, o Código de Ética e Integridade dos Correios não é apenas um conjunto de normas a serem seguidas. Ele reflete a identidade corporativa da empresa, alinhando suas práticas de negócios com princípios éticos sólidos e comprometidos com a integridade, a transparência e o respeito às pessoas e à sociedade. Ao nortear todas as suas atividades pelos valores definidos no Código, os Correios garantem que sua missão de conectar pessoas e instituições seja realizada de forma ética e responsável, consolidando-se como uma empresa confiável e essencial para o país. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo o que você achou. Sua participação é muito importante. Até o próximo vídeo!